Olá vocês! Como vocês estão galera? Hoje eu vim com um vídeo de recebidos, testando, no caso, os meus recebidinhos da Shein. Fazia um tempão que eu não fazia vídeos assim, vocês sentiram falta de eu ficar mostrando os lookinhos. Então estamos aqui hoje pra mostrar coisas legais pra vocês. Eu tô gravando com o microfone e meu celular, no caso, porque minha câmera tá ruizinha. Foi isso e com Deus. Então vamos lá testar, eu espero que o vídeo fique bom, porque eu tô gravando com a câmera traseira. Enfim, vamos provar os looks. Não gostei do look quando chegou, agora vendo assim, menina, tá bonito, viu? Só que esse verde não é um verde que eu gosto muito, assim, sabe? Esse tecido, eu não gosto muito dele, mas ele ficou muito bom no meu corpo. Eu pensei que eu ia ter que precisar de sutiã pra ele ficar bonito, bonito de verdade, só que eu tô achando ele bem legal. Ele também, ele é aberto aqui atrás, ó. O que também deixou um destaque maior nele e agora eu vou querer ele de outras cores. Esse eu amei, amei, apesar de eu estar parecendo uma nadadora. Eu achei ele belíssimo, olha só. Como ele fica muito bonito no meu cartinho. Super justinho, gente. Ele parece que não tem como abrir, mas ele abre aqui atrás e eu posso até usar ele pra nadar. Eu não sei nadar. Eu posso usar ele pra me afogar. Deixa eu fazer um catwalk pra vocês. Nada a declarar. Belíssimo, gente. Igual na foto. Nossa, gente, esse blazerzinho eu não tenho muito o que dizer porque eu achei ele belíssimíssimo. Assim, ele tem forro por dentro, o que é bem legal. Moguerço, dá licença aí um pouco, só um pouquinho. Dá, por favor. E só não reparo porque tá amassado, mas ela, no geral, é bem bonita. Não tem bolso. Bolso falso. Também aqui não tem bolso. Eu vou mostrar essas crianças. Vou mostrar atrás pra vocês, ó. Eu espero que eu não esteja pegando as crianças, porque eu tô com uma pela aqui justamente pra essas crianças não ficarem... Lindo o blazerzinho, lindo. Nossa, eu tô felizassa. Eu tava querendo um ali de uma outra marca que eu não posso mencionar aqui, mas era o valor de um rim. Então eu pensei, ah... Sim, tá aí pra isso, né, mores? Isso eu achei incrível, incrível. Embora não esteja mais frio, né? Vai ficar pro ano que vem. Mas ainda vai ter, né? São os dias de frio aí, porque Brasil é Brasil. Então, olha só que bonito. Essa jaquetinha, gostei tanto dela. Por dentro ele também é forrado. Gostei também, a qualidade é boa. Só que aí eu vi um da minha mãe, que o da minha mãe é bem mais bonito que esse. Aí eu tô pensando em maneiras de como pegar o da minha mãe pra mim. Embora eu tenha gostado muito desse, o da minha mãe é bem mais legal. Apesar de lindinho, esse cropped corset, eu não sei explicar o quão desconfortável ele é. Porque isso daqui, ó, as alças dele, que é o que incomoda nele, não dá pra tirar. Não dá pra tirar. E ele fica parecendo que é pra usar desse lado aqui. E não é pra usar desse lado aqui, porque essa é a frente, só que tá muito desconfortável. Eu acho que a pessoa que fez isso não pensou que essa daqui seria a parte de trás, não da frente. Então, assim, ele é muito lindo, mas é muito, muito desconfortável. Você me mordeu! Por que que você me mordeu? Mô, garça, vem aqui. Você quer aparecer? Então você vai aparecer. Gostou? Gostou? Esse gato vai ficar me cercando durante o vídeo todo, tá? Mas, enfim. Não gostei. Não gostei porque ele é super desconfortável mesmo, assim. Tipo, não sei se é por causa do meu tamanho. Mas aqui, ó. Eu vou fazer assim, dá vontade de morrer, dá vontade de gritar. Eu acho que se ele fosse assim, ó. Se eu for tentar usar ele, eu vou deixar ele assim. Esse aqui vai direto pro brechó. Aí tem esse short também, que ele podia ser ajustável aqui, né? Só que ele tem um cinto falso. Que não dá pra fazer nada com esse cinto. Nada. Nada. Então, assim, ficou meio grande em mim. Pensei que ele poderia ser mais ajustável. Se esse cinto fosse ajustável, meu Deus, eu estaria muito feliz. Mas agora eu tô infeliz com o meu look. Eu queria muito ter gostado desse look chin. De verdade. Se vocês estiverem assistindo isso daí, saiba que tem uma consumidora aqui de vocês. Uma parceira. Desde 2014. Mas fica tranquilo também. Que é só um look. Não fique triste, porque esse short aqui, de moletomzinho, é muito confortável. Esse daqui, eu posso dizer pra vocês que... Inclusive, tem mais dois. Veio um pacote deles. Veio dessa cor também. Que é tipo um khaki. Cor de pele. Ou cor de camelo. O que vocês preferirem. E também veio um cinza. Que eu também gostei muito. Ou seja, eu gostei muito dos três. Então, é um pacote que vem em três shorts pra vocês apreciarem e usarem com cada look que vocês desejarem. Num dia diferente da semana. Quero chorar em posição fetal com esse corset. Porque, gente... Olha isso. Não há bojo. Não há nada. Nada na vida. Vai fazer com que esse bojo fique bom no meu corpo. Porque não vai. Ele é dele, inclusive, de várias outras cores. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você sabe? Outra peça que ficou... Assim... Tinha um potencial enorme pra ficar incrível de linda no corpo. Só que eu acho que ela era tamanho único. E aí só vai servir numa mulher de tamanho 40. Porque meu tamanho é 34. Então... Não rolou! Não rolou de novo. E olha como essa peça é linda, gente. Ela é muito bonita mesmo. Mas... Olha a saia. Podia ficar aqui, ó. Podia ficar aqui a saia. Esse aqui podia... Esse bode podia ficar mais justo. Mas não aconteceu, gente. Esse daqui vai direto pro bazar. E agora vamos de sapatuxos. Olha essa botinha bem... Mas pode ser paquita também. Eu amei. Amei muito, muito linda. Mas também não podia faltar essa bota de cowboy pra gente ir pra roça carpi. Brincadeira essa parte. Eu tava há muito tempo querendo uma bota estilo western, né? Assim, achei essa muito, muito linda e confortável. Eu oscilo muito de estilo, né? Como vocês podem observar. Então, aí tá um sapatinho de bonequinha. Ai, meu Deus. Ele é muito lindo. É estilo mocassim, só que com saltinho. Tô muito apaixonada. Ele é muito confortável. E pra finalizar, temos um tênis que ninguém esperava aí. Estilo plataforma, chunky, assim, pesadão. E queria aproveitar pra chamar vocês pra fazerem muitas comprinhas agora no 11 do 11 lá na Shein. Vocês podem usar meu cupom que vai tá aí embaixo. Tem muita coisa na promoção e na pronta entrega. Então aproveita. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos lookinhos. Logo eu venho aqui mostrar mais looks pra vocês. Imagino que vocês estavam podres de saudade desse tipo de vídeo. Vou tentar trazer com mais frequência pra vocês, ok? E desculpa aí a minha ausência, gente. Passei por um período bem difícil nesses últimos tempos. Mas não é algo que eu queira compartilhar em vídeo. Quem me acompanha no Instagram sabe. Então, eu tô tentando me recuperar aos pouquinhos. Enfim, um beijo grande pra vocês. E espero que vocês tenham gostado de todos os lookinhos. Me deixa aí saber a sua opinião, viu? Tchau!